E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tinha prometido aqui que eu não ia trazer mais conteúdo do Resident Evil 4 Remake, no caso da demo aqui, até o dia do lançamento, né, da versão final do jogo. Mas como isso aqui é uma coisa deveras interessante, vim trazer pra vocês. Eu acordei hoje de manhã, e como de costume, sempre vou dar uma olhadinha nas notícias, né, no celular. Aí, eu sou inscrito no canal Teaser Games. Ele também tinha descoberto já em outro canal, e os caras descobriram em outro lugar. Um vai descobrindo o outro, tá ligado? E descobrindo o código secreto já pra ativar aquela dificuldade lá da motosserra furiosa, né. A dificuldade extrema do jogo. E não é tanto extrema assim não, né, mas a gente aí tá passando perrengue aí, né. Essa dificuldade. Aí, eu vou passar aqui pra vocês também agora o código. Pra quem tiver a demo e quiser jogar, e caso não tenha sabido ainda desse código secreto, eu acredito que pode ser que tenha outros também. Se tiver outros também, eu vou fazendo um vídeo aqui, patroalizando vocês. Vocês que vão jogar a demo, caso, né, ou tenha a demo, ou pense pelo menos baixar só pra testar mesmo que não vai comprar o jogo. Mas, sem enrolação, bora lá, né. Primeiro, nós temos que iniciar aqui, sair desse menuzinho inicial, né. E lembrando, tem que ser bastante rápido, beleza? Vamos lá. Seja atento aí. Eu vou deixar o código na descrição também. Eu vou falando aqui pra vocês verem, né. A gente segura o L1, R1, aí pra cima, esquerda, baixo, direita, quadrado, triângulo, bola, X, só que o R1. Na hora que você inicia, já desbloqueia automaticamente o modo extreme do jogo. É bem fácil. Você segura o L1, R1, aí vai apertar, né, aí, cima, esquerda, baixo, direita, aí, quadrado, triângulo, bola, X, quando apertar o X, você solta o L1, R1, ao mesmo tempo. Aí já desbloqueia automático. Aqui inicia pra vocês verem. Rapidinho. Lembrando, isso aqui é um vídeo rápido, só mais do... 30 de... Mas pra vocês mesmo aí que querem jogar esse modo sempre... Porque toda vez a pessoa fica indo e voltando, né. Vai no menu, entra no jogo, é, volta pro menu... Tem que fazer isso 10 vezes pra poder desbloquear esse modo, né. Já com esse código aqui, já começa já de início, já. Puxando quantas vezes vocês quiserem, pessoal. Caso vocês morrem durante a gameplay, né. Não precisa ter que ir e voltar pro menu de novo, né. Vou só até chegar lá na frente pra vocês verem que tava... Realmente com o modo ativado aqui. Vai tá com a TMP na maleta, né. Vamos aqui encontrar o primeiro ganado. O zumbi, que nem dizia o... O mago Dave, né. O zumbi, vamos encontrar o primeiro zumbi aqui. Alguém em casa? Passar aqui, direto aqui. Com a seninha. Pode ver que funcionou também. Tá, a TMP já tá no... Inventário. É um código bastante interessante, né. Pra quem já quer começar já com... Na dificuldade máxima da DEMA aqui, no caso, né. Ficou bastante legal, pô. Código legal mesmo, pô. Porra. Só aqui matar aqui o... Primeiro véi, né. Primeiro não, os primeiros, né. Já não pode pular, não. Descer aqui rapidinho. É só ir da casa e encerra, beleza. Lembrando que é um vídeo rápido aqui, mas... É mais pra mostrar a você esse código mesmo, né. É legal. É bom que você não precisa estar indo e voltando toda vez no menu. Gostei. Eu achei muito legal mesmo. Ataque os vagabundo aqui, primo. Que larga, velho safado. Cadê a escada? Vamos lá aqui. Lembrando que é fácil desviar disso aí, pessoal. O problema foi que eu... Eu quis realmente só... Só ir assim mesmo, sem... Lembrando que é só uma demonstração aqui. Não é pra jogar sério nem nada, não. Saí aqui fora. Aí você vê que realmente funcionou a parada, né. Tá difícil pra desgraça lá. Dois agarramos e já foi pro dungeon. Parar aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é um código bastante legal. Lembrando, vou repetir pra vocês aqui. Você segura o L1, o R1, né. Fica segurando os dois. Primeiro 1, o L1 e o R1 segura, né. Aí vai apertando pra cima. Esquerda, baixo, direita. Quadrado, triângulo. Polish. Isso sem segurar. Sem soltar o L1 e o R1, beleza? É quando você aperta o X por último. Aí você solta o L1 e o R1 ao mesmo tempo. Aí já automaticamente você bota novo jogo. Já desbloqueia a dificuldade extrema do jogo. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Deixa o like, compartilha. E também dá uma passada lá no teaser game. Que foi lá que eu descobri também isso aqui. Ele já descobri em outro. Que vai descobrir em outro. E vai descobrindo. É isso aí. Até a próxima live ou vídeo. E fui.